A Polícia Militar realizou nesta terça-feira a prisão de dois homens por tráfico de drogas na cidade de Picos. Com os suspeitos, a polícia encontrou crack e cocaína. Ao vivo, Valéria Noronha trazendo todos os detalhes para a gente sobre a prisão desses dois homens em Picos por tráfico de drogas. Valéria, mais uma vez, boa tarde para você. A Polícia Militar estava fazendo uma ronda lá no bairro Picos. Pedrinhas, quando se deparou com a população avisando que havia uma movimentação estranha numa casa abandonada, numa rua chamada Rua do Juazeiro. Dentro da casa foi encontrado o jovem de iniciais EML, que ele estava com um pedaço de crack, duas balanças de precisão e embalagens que seriam utilizadas para o preparo e comercialização dos entorpecentes. A polícia, então, levou esses jovens de 24 anos até a central de flagrantes e apreendeu todo o material. Agora nós temos esse segundo caso, que aconteceu no bairro Bomba, próximo ali ao Hospital Regional Justino Luiz, por volta de meia-noite e quarenta de hoje, onde um homem de iniciais LAMB foi preso na rua Vicente Balduino, ali próximo ao Hospital Regional, com trouxinhas de cocaína. Segundo a polícia militar, eles observaram esse rapaz em atitude suspeita, começaram a persegui-lo e ele jogou um recipiente. Na hora que ele jogou esse recipiente no mato, a polícia chegou lá, conseguiu pegar esse material e observou que dentro tinham várias trouxinhas de cocaína. Com isso, a polícia também foi atrás do homem, desse LAMB, no qual conseguiu prendê-lo e encontrar com ele uma quantia em espécie de cento e um reais, além de todo esse material que foi apreendido e esse rapaz foi conduzido também à central de flagrantes daqui de Picos com a droga. Foram duas apreensões, Clebson, impressionantes, no intervalo de sete horas, realizada pela polícia militar daqui do município de Picos. Clebson, eu volto com você.